Quando surgiu mesmo essa vontade de fato, assim, eu preciso ser mãe, eu quero ser mãe e eu vou ser mãe? Então, eu acho que essa vontade surgiu com medo da solidão, com medo de eu envelhecer e não ter ninguém, sabe? Eu acho que o ato de ser mãe é você acolher, é o ele te entender, sabe? Eu acho que quando eu for mãe, eu vou ser a melhor mãe do mundo, em todos os sentidos. Eu vou brigar pelo meu filho, eu vou respeitar o meu filho, eu vou entender o meu filho, eu vou compreender o meu filho, sabe? Eu vou deixar o meu filho ser ele, da forma e da maneira que ele quiser ser, sabe? E tendo uma mãe muito foda atrás dele, assim, sabe? Então, assim, tudo da vida, eu acho que o filho tem que passar, tem que entender, tem que compreender, sabe? Que a única coisa que eu acho que cai do céu é chuva e cocô de pombo. O resto, se você não correr atrás, amiguinha, nada acontece. E o lance de ser mãe... E também pedir pra Deus não adianta, não, né? Porque tem gente que não faz nada o dia todo e só pede pra Deus. Eu acho que o lance de ser mãe vai ser uma coisa, assim, muito maravilhosa. Muito. E conta pra gente, como que é esse processo de adoção? É difícil? É demorado. É complicado, sabe? Porque não é de hoje pra amanhã. Eu conheci pessoas que estão na fila há três anos e ainda não conseguiram. Meu Deus. Entendeu? Precisa de quê? Precisa de muita... Eu acho que no Brasil tem muita burocracia pra educar uma criança. É, quais são, assim? É muito assim. Você tem estrutura, tem estabilidade, sabe? Aí passa pela psicóloga, aí vai pra lá, aí vai pra cá, sabe? Até você entender, assim, mas eu tô... Há quanto tempo você tá nesse processo? Vai fazer um ano e pouco. Já? Já. Um ano e pouco. Isso tudo? Tem gente que tá três a milhinha, sabe? E é muito doido, porque quando você vai numa loja, você vê coisa de criança, você já se imagina, sabe? Mãe, ai meu Deus, como é que vai ser o carrinho do meu filho? Como é que eu vou fazer? Sabe uma coisa muito doida, assim? E eu fico pensando muito nisso, assim, sabe? Você já chegou a comprar alguma coisinha? Não. Ainda não? Pra mim não ficar nessa neura, assim, de tudo que vem querer comprar. Eu tô, assim, só... Só levantando a mão pro céu pra receber esse xalom. Ai, eu me tomara muito que dê certo. Sim. Sério. E eu tenho certeza que você vai ser uma mãezona do caralho. Obrigada. Do caralho mesmo. Kaique tá feliz também, tá decidido. Muito, 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 muito. E vou trazer aqui, pra te conhecer, conhecer o estúdio, conhecer todo mundo. Quem? O meu bebê, assim, parecendo o meu colo. Eu achei que era o Kaique. Não, mas eu vou marcar um dia pra trazer o Kaique, assim. É, eu achei que ele ia vir com você. Ele podia ter vindo, a gente podia ter falado pra trazer. Hoje ele tá trabalhando, mas assim, ele vai vir. Muito obrigada. Não vai acabar agora, não, porque tem no Prado e mais no Prado. E aí, eu achei que ele ia vir.